Vai, só vir, troca. Troca pra cá. Vai. Comparte, tá? Senta. É, e vai. Ó, junta a minha toca, tá? Então, a minha toca. Põe no cantinho ali, é. Ó, vai. Vai, e... Roda, Bianca. Tá lesa, ó. E vai. Tchum, pá. E tchum, pá. Tchum, pá. Tchum, tchum, pá. Tchum, tchum, pá. Pro, pá. E, só. Chapa. Senta. Gira no um. Senta no dois. Gira no um. Senta no dois. Gira no um. Aí, tá bom. Ó, fica legal.